Oi pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muitos lançamentos desse fim de semana E nesse vídeo eu estarei reagindo ao novo clipe da Karol D Ela lançou sua nova música Gato Bela Que tem a participação do Maldi Vamos conferir esse videoclipe Ela que mudou o visual do seu cabelo Agora ela tá ruivíssima, né? Vamos lá conferir o novo clipe da Karol D, Gato Bela Deixa o like de vocês, tá certo? E se vocês não forem inscritos aqui no canal Se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Porque tem muito react pra me lançar, viu gente? Muito Bora lá pra Gato Bela da Karol D, vamos lá Cool Gente, ela tá muito gata Com esse cabelo ruivo Ok, Karol Olha a batida da música Gente, a batida tá muito boa Caraca, Karol Tá muito sexy Eita gente, que clipe quente Uau Muita gente Meu Deus O calor humano aí deve estar gritando Viu galera Caralho 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 Gente São muitas pessoas juntas Meu Deus Caralho, gente Tô chocado Muitos corpos Olha a música A gata, apareceu um gato ali Uau Gente Olha o flow dele Isso aqui tá muito bom Gente, a caralho tá muito maravilhosa De cabelo cuivo Olha Eita caralho, ela tá entregando tudo Eita porra Olha a sensualidade Da gata em jogo, gente Isso aqui tá muito quente Tamanho daquele pulo Ela fugindo O que foi isso? Nossa, gente O final foi chocante O final desse clipe foi chocante A caralho apareceu toda ensanguentada É como se tivesse acontecido É como se tivesse acontecido alguma coisa com ela Aqui no final O clipe tá bem sensual Tá muito caliente Muito quente, né? E eu estou chocado O final foi mais chocante ainda Que ela apareceu toda ensanguentada Alguma mensagem ela quis passar nesse clipe Como é espanhol Eu não consigo entender muito bem Mas pelo clipe Pelo visual No final aconteceu alguma coisa com a Carol Que ela apareceu toda, né? Gente, a música é bem dançante E promete, viu? Deixa o like de vocês Comenta aqui nos comentários O que é que vocês acharam desse clipe de Gato Vela Até o próximo vídeo Até mais